E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marcelo Muniz, sou advogado, professor de Direito e processo de trabalho e estou aqui no Congresso Nacional de Iniciação e Advocacia para bater um papo com você desse assunto tão importante que é como precificar honorários advocatícios, como cobrar honorários, como chegar ao valor ideal para cobrar o cliente, principalmente para você que está iniciando a carreira. Então, você que está assistindo o Congresso, assistiu o primeiro dia, eu estou aqui com vocês dando continuidade, espero que estejam gostando, aproveita e fale bem aí do canal Direito Favorável, não esqueça aqui de curtir o canal, você que se inscreveu, mas ainda não curtiu o canal, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, clicar aqui no sininho para receber as notificações do canal Direito Favorável. Vamos lá! O honorário advocatício constitui um dos problemas mais sérios, principalmente para quem está iniciando a carreira na advocacia. Como que eu consigo colocar valor no meu produto? Como que eu consigo cobrar um valor que não vai gerar um prejuízo? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Você está iniciando a carreira, alguns aqui já iniciaram, já estão um tempinho, um ano, dois anos, e naquele início de carreira, você, por não saber precificar, você cobra o valor, por exemplo, você faz um uma ação sucessória, um passivo de um inventário, e cobra R$3.000,00 para fazer o inventário, e parcela esses R$3.000,00 em 10 vezes, a pessoa pagou, e esse inventário vai continuar durando muito tempo. E aí, como é que fica? Você recebeu um valor, mas você continua trabalhando para esse processo e você não recebe mais por ele. Então, é necessário você saber o quanto é importante você ser bem remunerado durante o processo, durante todo o seu trabalho. O advogado, ele não cobra o honorário pelo resultado. Você tem que entender isso. O advogado, ele cobra o honorário pelo trabalho. A nossa atividade é atividade meia, a nossa atividade não é atividade fim. A atividade fim é o juiz, é o juiz que decide. É o juiz que vai lá e dá a sentença e decide o processo e cabe você recorrer ou não, lógico, dentro do direito bom ou não do seu cliente. Mas, atenção, você precisa entender quanto você deve precificar e quanto você deve mensurar esse teu trabalho de início, esse teu trabalho durante e esse teu trabalho final. Então, se você não sabe cobrar, você vai, na verdade, estar gerando um grande prejuízo para você, você vai ter mais despesas do que entrada e vai acabar quebrando, tá certo? Então, é um problema muito sério dar valor. Eu tenho colegas que brincam comigo até hoje, Marcelo, eu tenho 20 anos de advocacia, 30, eu tenho colegas aí de bastante tempo já de advocacia, brinca comigo, olha, o dia que você souber mesmo aí me ensina. E a gente tá sempre dando dica, falando pro pessoal e graças a Deus a gente tem crescido e aprendido muito a cobrar honorários da forma correta e tem nos ajudado bastante e é por isso que eu tô aqui pra falar desse assunto com vocês. Honorários de visão da apresentação. Bom, primeira parte, aspectos descritos pelo Código de Ética e Disciplina, nós vamos falar isso, né? O que é ético eu cobrar e o que não é ético eu cobrar. Segunda, é precificação, né? Como o valor. Terceira parte, temos termos que devem constar no contrato, advocatista, ou se você não tem contrato, se você não faz, você vai ver a importância de fazer um contrato de honorários. E a quarta parte aqui da nossa palestra, aspectos relacionados à negociação de honorários. como chegar no momento de negociar. Como negociar um contrato, como chegar na parte de demonstrar o seu trabalho querendo resultado financeiro e não perder esse cliente. Nós vamos ficar falando disso. A história dos honorários, eu vou fazer um resumo pra você, tá? De acordo com a lei, a nossa Lei 8.994, que está tudo da Advocacia e da Ódito dos Advogados do Brasil. Ele trata no artigo 22, falando especificamente dos honorários e falando que os honorários são devidos os honorários convencionados, os arbitrados e os honorários convenciais. Então existe os honorários advocatistas do contrato, que você estabelece com seu cliente. Exemplo, o valor de entrada, o valor de parcelamento, ou IE, o percentual ao final do processo. O arbitramento judicial, ou seja, o juiz determina. E a sucubência, prevista também no Código do Processo Civil, hoje prevista também na CLT nos processos trabalhistas. Aquele honorário que você recebe como advogado da parte que venceu o processo fixado pelo percentual que o juiz determina na sentença. Hoje os trabalhistas são de 5% a 15% e o do CPC varia até 20% a sucubência. Lembrando que honorário advocatista é uma coisa, aliás, honorários sucubenciais é uma coisa relacionada a você que venceu o processo e vai receber da parte contrária esse valor que é seu, que é do advogado, que hoje tem caráter alimentício. E outra coisa são os contratos, os honorários contratuais que é referente ao seu contrato de prestação de serviço. Então são duas coisas diferentes e você precisa explicar isso para o cliente. Na hora de você receber, entrou com uma reclamação trabalhista, o valor da sentença, R$ 80.000. Se você vai receber esses R$ 80.000, vamos dizer que você cobrou 30%, então 30% desses R$ 80.000. O juiz fixou honorários sucubenciais 10%, 10% de R$ 80.000, R$ 8.000, uma coisa boa. O que vai acontecer? A empresa vai depositar o valor do reclamante, os R$ 80.000, mais o seu valor de honorários sucubenciais. Então uma coisa é os R$ 8.000 dos seus honorários sucubenciais, outra coisa os R$ 80.000, de onde você vai retirar os seus honorários do contrato, honorários contratuais. Bom, de acordo com a ética dos honorários do advocatício, nós devemos tratar por escrito, apesar que não é obrigatório, mas aí eu recomendo a você sempre fazer o seu contrato de honorários, nunca trate de boca. Isso é muito complicado. Sabe o que acontece? O cliente às vezes se aproxima de você, parece que tem aquela relação de amizade e você deixa de fazer um contrato. E acha que um e-mail é suficiente, e acha que mensagem de WhatsApp é suficiente. Você ganhou o processo e o cliente diz, poxa, isso foi tão fácil. Eu não vi você fazendo muita pergunta, eu não vi muito esforço da sua parte. E você fez a petição, você foi dirigente, você fez a sua dirigência, procurou o juiz, despachou, marcou audiência, participou da audiência, fez toda a instrução necessária, ganhou o processo em parte ou totalmente. E na hora de pagar o cliente acha muitas vezes, não são todos, mas alguns acham que você não fez o seu trabalho de forma adequada, que você está cobrando muito, não quer te pagar o valor total e nem quer te pagar. Então você tem que ter o contrato para caso o cliente não queira te pagar, você pegar o contrato e juntar no processo e dizer, eu quero alvarar esse valor aqui do meu contrato, os honorários contratuais. Então é importante que você faça o seu contrato por escrito. Vamos lá. Fixar com moderação o artigo 49 do Código de Ética e Disciplina. Ele fala como você deve se comportar ao fixar os seus honorários advocatistas. Relevância e complexidade da ação. Tem processo que parece ser simples, mas não é. Aquela propaganda do Danorex, né? Parece, mas não é. Na verdade, todo processo tem um pouco de complexidade. Uns são mais complexos, outros menos complexos. Não é porque você faz sempre aquele tipo de processo que você mesmo advogado também vai descartar, achando, não, isso aqui é fácil para mim. Lembrando que para o cliente aquele é o processo, é muito importante para ele. Para você, depois que você começa a dar entrada em muitos processos, e aí eu espero que você chegue nesse patamar e vai chegar, talvez você não pense assim, mas é importante que você passe isso para o cliente. Duas coisas que eu destaco disso aqui. Relevância do processo. É você passar isso para o cliente, que o processo dele é importante, e aí já começa a avaliar isso. Olha, o seu processo. E aí, uma dica para você. Nunca fale para o cliente o seu processo. Sempre diga o nosso processo, a nossa causa, a nossa sentença. Olha, eu estou dando uma olhadinha no nosso processo, saiu um despacho no nosso processo. O cliente que é vinte de você. Quando você diz o seu processo, é como se você estivesse tirando você de dentro daquela situação. Então, você tem que se inserir, você tem que mergulhar e dizer, olha, é nosso, eu estou batalhando. Uma coisa que eu falo para todos os clientes, nós vamos enfatizar isso daqui a pouco, eu sempre olho nos olhos dele e digo assim para ele, olha, eu não vou te prometer o resultado, mas eu vou prometer o meu trabalho. Resultado eu não posso te prometer. Nós sabemos que o primeiro juiz da causa é o advogado. É você que vai avaliar o processo e dizer, isso não vale a pena. Isso aqui é uma aventura jurídica. Ou, isso vale a pena. Pelo que você está me passando, isso vale a pena. Ou, pelo que você está me passando, eu não estou conseguindo visualizar provas para isso. Então, você é o primeiro juiz. Você, advogado, é o primeiro juiz do processo. Então, você já verifica a admissibilidade ou não desse processo. Você tem que ser sincero em relação a isso. Já aconteceu comigo, quando eu recebi um cliente no escritório, eu dizia para ele, olha, isso aqui não cai processo. Ah, doutor, mas eu quero entrar, não sei o quê. Não cai processo. Não tem como entrar, não tem fundamentação. Há uma improcedência aqui muito grande. Então, nós vamos apenas correr o risco. Você pode chegar a pagar custos, que não vai valer a pena. E aí, a pessoa será do meu escritório, procura outro advogado, entra com o processo e depois liga para mim. Oh, doutor, infelizmente não deu certo. Alguns ligam, outros a gente fica sabendo, né? É muito chato. Mas já aconteceu comigo de um cliente chegar e eu não entrei com o primeiro que ele apresentou, não entrei com o segundo que ele apresentou, não entrei com o terceiro que ele apresentou. Ele, pô, seu advogado não quer pegar o meu processo? Não. Não tem sentido o que ele estava querendo ajuizar. Para você ter uma ideia, eu tive um cliente que ele apenas quis ver a outra parte da audiência. Não, eu só quero olhar para ele a audiência, mais nada. Eu disse para ele, bom, se você quer só me pagar para olhar a pessoa, entenda os riscos. Tá certo? Você acha que ter um dano, um dano moral e que ela vai reparar, aí foi até interessante nesse caso. Logo no meu iniciozinho da carreira, que a pessoa pediu para eu entrar com o processo, eu acabei entrando. Eu falei, não, tudo bem, nós vamos entrar com o processo. Uma entrega de mercadoria, a mercadoria foi entregue na hora certa, mas a pessoa não foi muito cordial com ela, ela quis processar a empresa. E aí, o que que nós fizemos? Eu entrei, já cobriu um valor, falei, então me pague X. Ele foi e me pagou a vista X. E, pasmem, quando chegou no dia da audiência, a parte contrária não foi. O que que ele queria? Ele queria ver a parte contrária. A parte contrária não foi, foi decretada revelia, nós ganhamos, tivemos êxito, não no valor total, mas em parte. recebemos o valor e ele não ficou satisfeito, porque ele queria ver a parte contrária. Isso acontece. Relevância e complexidade, o tempo de trabalho que o caso demandará, tem trabalho que vai sugar o teu tempo, vai demandar um tempo maior, tem outros não, são menos complexos. A quarentena, é o tempo que você vai ter que se dedicar a ela, o valor da causa, a condição econômica do cliente, o proveito para ele, resultante, você tem que avaliar. Eu tenho um processo, exemplo, a pessoa quer resgatar mil reais e aí você cobra mil reais para ela, qual o sentido? Qual o sentido dela contratar você? Você tem que avaliar um percentual ou um valor dentro do que ela quer receber. Olha, eu tenho uma execução de um valor de um milhão e meio. Ah, vou te cobrar quinhentos reais. Você é louco, não é? Por que você vai cobrar quinhentos reais e a pessoa vai receber um milhão e meio? Então, você tem que verificar a condição do cliente, o proveito desse resultado para ela, para você saber quanto você vai poder precificar os seus honorários. Caráter de intervenção, conforme traje de serviço a cliente avulsa, habitual ou permanente. Observância do lugar em que será prestado o serviço. As vezes o serviço é prestado próximo da sua cidade, as vezes ele é prestado na sua cidade e as vezes ele é prestado em locais distantes. Hoje nós temos um trabalho muito forte de correspondência. Então, se hoje eu tenho um processo aqui em Fortaleza e, de repente, esse processo ele é encaminhado, conduzido para um outro local, eu posso contratar um advogado correspondente ou eu posso me deslocar para fazer essa audiência e dar prosseguimento nesse processo. ou, por exemplo, meu cliente mora aqui em Fortaleza, mas eu preciso ajuizar um processo em Goiânia, ou a empresa daqui está sendo processada por um reclamante que trabalhava com ele em tal lugar e a empresa não está mais naquele local, está nesse local aqui agora e ele ajuiza em outro estado. Temos a figura do advogado correspondente e também tem a situação de você, advogado do local onde você mora, fazer uma audiência em outro local. Então, você tem que pesar isso, quanto que vai ser o seu custo, quanto que você vai gastar de alimentação, de transporte, o seu custo de trabalho desse dia, tá certo? Então, tudo isso aqui você vai ter que avaliar. Vamos lá. Delimitação do serviço a ser emprestado. Está lá no parágrafo primeiro do artigo 48 do Código de Ética. Importante deixar claro a extensão do patrocínio para que seja possível cobrar honorários para outras medidas que venham a ser necessárias, incidentais ou não. Pessoal, eu sempre digo o seguinte. O processo é formato de atos processuais. Às vezes a pessoa acha assim, não, você vai só fazer uma petição. Não é só uma petição. Você dá a entrada na petição. Exemplo, processo cível, em regra. Você dá a entrada na petição, distribui essa petição e aí o juiz intima a parte contrária. Se ele não intima a parte contrária imediata, ele vai intima você para emendar a inicial. Você vai emendar a inicial, se for o caso, se for necessário. Intimando a parte contrária, ela vai se manifestar e aí o juiz já pode marcar uma audiência de conciliação. Se você não quiser audiência de conciliação lá no símbolo, você já vai se manifestar dizendo que não quer. E se o juiz marcar, você vai ter que ir lá despachar com ele dizendo, olha, eu não quero uma audiência de conciliação. me manifestei na minha inicial para não ter, pedi para ele reconsiderar, para dar uma outra decisão, para não marcar, para intimar a parte, para ela contestar e aí você vai apresentar uma réplica e depois vai haver uma decisão. Às vezes não é tão simples também assim. Não acontece tudo de forma imediata. Pode acontecer de forma imediata, como pode demorar e ter vários atos processuais dentro do processo. Então você tem que passar para o seu cliente que o processo não é uma petição. eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha uma cliente que ela tinha um processo antigo, vamos dizer, um processo de 1982. Ela me procurou recentemente. E ela disse, doutor, eu preciso de uma sentença desse processo e com essa sentença eu preciso de um mandado de averbação no cartório que não foi feito nem naquela época. Quanto é que o senhor cobra para isso? E eu cobrei um valor, x. Vamos exemplificar aqui dois salários. Ela disse assim, o senhor vai cobrar dois salários por causa de uma folha. Ou seja, ela achou que a minha petição era uma folha e eu estava cobrando dois salários para ela, que era um valor muito alto. Aí eu disse para ela, bom, o senhor aqui é uma folha, eu tenho uma máquina de xerox, aqui eu chego a xerox para a senhora de graça, só para você nem me pagar xerox. Ela falou, não, mas eu não quero tirar as cópias de nada. Eu falei, como? Está aí. Isso é preciso do meu trabalho. Eu vou fazer uma petição com a minha expertise, com a minha qualificação técnica como advogado, vou pedir para desarquivar o processo, vou comparecer em juízo. Para reforçar o pedido, caso não tenha sido feito, eu vou ter que verificar o processo. Se não tiver o pedido, eu vou ter que fazer o pedido e aí ficar acompanhando para que esse mandato saia. E se for o caso, de repente, nem cabe, eu tenho que verificar esse processo que está arquivado, é um processo físico antigo. Eu preciso ter todo um acompanhamento nesse processo ou estou descobrindo um x por causa disso. E às vezes a pessoa pensa que é prático, é rápido e não é bem assim. E pessoal, mesmo se fosse, é a sua expertise, é a sua profissão. Você estudou cinco anos numa faculdade, quem pagou, pagou caro. Quem estudou numa faculdade federal, mesmo assim, é um esforço muito grande. para agora você chegar e dizer, não, está tudo bem, me dá 100 reais aí. Não faça isso. Tem muita gente se vendendo audiência por 50 reais, procedimento por 100 reais. A gente conhece essa história. Se você aceitar isso, não é legal. É bom que você denuncie para o AB da sua seccional. Porque isso não é legal, só faz prejudicar você. Vamos lá. Honorários Cortalites. O que é honorários Cortalites? Eu estou colocando o material aqui, mas eu estou explicando de forma bem mais rápida, para que você possa entender, para que não fique chatamente eu ficar lendo toda essa matéria para vocês. Honorário Cortalites é aqui honorário de risco. Quando o cliente chega para você e diz assim, olha, eu tenho um processo, uma reclamação trabalhista para entrar e a minha perspectiva é essa. você, advogado, faz os cálculos. Agora, com o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, o advogado trabalhista é obrigado a apresentar os cálculos inicial. E aí você faz os cálculos e vai dizer, olha, pelo que você está passando, pela documentação que você está apresentando, o valor que você tem a receber, exemplo, 40 mil reais. E daí você vai tirar o seu percentual. O que é ético hoje, já visto aí pelas OABs, pelas seccionais, é que você pode cobrar tanto em processo previdenciário e trabalhista um percentual de 30%. Isso é Cortalites. Por quê? Porque se a pessoa estiver passando uma furada para você, se você não... Ela diz, olha, eu tenho direito a férias, eu tenho direito a 10 terceiro do ano passado quando eu recebi, eu tenho direito a aviso prévio, me mandaram embora, eu não recebi nada. E aí quando você entra com a reclamação trabalhista, você fica sabendo que já havia uma consignação em pagamento dispensando essa pessoa por justa causa e ela tem um monte de problema com a empresa e a empresa consegue comprovar essa justa causa e ela ganha no máximo o saldo de salário. E você pensava que ia ganhar aquilo tudo e de repente não ganha nada, se ganha, ganha muito pouco. Isso é o Cortalites. É um risco que você está tendo e é por isso que você pode cobrar esse percentual. Evitar aviltamento. O que é aviltamento, pessoal? É aquele valor muito baixo. Como eu falei, audiência de 50 reais, processo por 100 reais, é para você evitar. Na verdade a frase deveria ser proibido, né? Eu queria que se todo advogado, todo, todo advogado fosse igual a médico, cobrasse consulta, cobrasse atendimento, nós não teríamos problema com atendimento. Eu acho lindo quando eu chego no escritório de um colega e tem uma plaquinha assim, cobramos consulta, 200 reais. O cliente já chega assim quando olha e tem uma plaquinha na frente e ele se for não, ele só vai descendo com a plaquinha. E às vezes quem tem secretário nem passa por ele, né? Passa pela secretária, passa pelo atendimento, para chegar até ele vai ter que pagar esse valor. Mas muitos ainda tem muita resistência porque não é corriqueiro. Nem todos cobram essa consulta. É por isso que nós temos problema. Mas, em contrapartilha, tem gente cobrando valor muito baixo e isso sim gera problema para trás. Bom, tabela de honorário da seccional. É importante que você conheça a tabela de honorário da sua seccional. Aqui no Ceará nós temos a nossa tabela no site da OBCRA. Aqui nós temos a tabela da seccional, que é a tabela geral. Aqui nós temos a tabela de correspondente do estado aqui do Ceará. E aqui também nós temos a tabela de previdenciário, uma tabela bem específica de honorários. Então, você deve conhecer, porque a tabela é uma ótima base inicial. Não tem nada melhor do que você chegar para o seu cliente e dizer, olha, a tabela aqui da seccional, ela diz que eu, eticamente, tenho que cobrar tanto. Aqui, no nosso caso, eu não estou lembrado assim o valor correto, mas eu acho que é R$ 83,48 da UAD, que é a unidade advocatícia. E aí tem lá, vamos supor, processo trabalhista, 20 UADs. Então, 20 vezes 83, o valor que eu falei da UAD. E tem um percentual também, quando você está defendendo a reclamada, a nossa tabela da UAB diz que você tem que cobrar 20% do valor que está sendo cobrado no processo trabalhista. Então, é um norte que você tem para saber cobrar da forma correta. E é bom que você imprima essa tabela da UAB e, quando o seu cliente chegar, você mostra para ele, olha, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pela tabela da UAB, eticamente, o valor é esse aqui. Eu não posso ferir a tabela da UAB. Marcelo, é muito difícil seguir a tabela da UAB. Eu sei que é difícil. Não é fácil. É um desafio. Tem lugares que a tabela é um valor um pouco mais reduzido que outros. Chega a ser mais próximo, talvez, da realidade daquele cliente. Porque, como eu falei anteriormente, cada cliente vai ter um perfil. Tem cliente que tem um perfil financeiro bom. Tem cliente que tem um perfil financeiro ruim. Tem cliente que você vai ter que buscar com ele uma solução de resolver de alguma forma. Talvez ele não tenha como te passar isso. E você, talvez, não consiga de imediato tirar essa informação dele. Por isso que você me pergunta, o que você faz? Onde você trabalha? Que tipo de renda você tem? Ah, eu sou funcionário público. Opa, tem um valor X lá. Já tem um valor. Quanto é que você ganha mensalmente? Por que é importante que você vai ter essas perguntas? Primeiro, justiça gratuita. A pessoa vai requerer... Por que você está perguntando quanto eu ganho? Primeiro, eu quero saber se você vai ter direito à justiça gratuita ou não. Não, eu não preciso de justiça gratuita, não. Eu não sou pobre. Opa, pronto. Você já tem um caminho, já um norte, a andar diferente. Ele não está querendo nem a justiça gratuita, então ele vai pagar um bom honorário para você. Está certo? Já aconteceu comigo no início. Estou cobrando um valor pequeno. E aí, na hora de fazer a justiça gratuita, a pessoa, não, não, não. Quanto é? Cinco mil. Está aqui. Pode fazer aqui que eu pago. Ué? Aí, tu cobra mil reais, o cara vai pagar de custa cinco mil. Então, tem que saber lidar com isso. Ótima base, então, a nossa tabela. Atuação por correspondência e pautista. Necessidade momentânea. Você pode cobrar por audiência. Você pode cobrar por diligência. Colega lá de Minas Gerais, ele está em contato contigo. E diz assim, Cícero, dá um pulinho na delegacia amanhã. Tem uma diligência. Tem um cliente que vai participar aí de um procedimento. O delegado quer falar com ele e tudo. A gente não sabe nem o que é direito. Ou, às vezes, já sabe. É o inquérito. Ele vai passar por um depoimento. Você vai cobrar um valor dentro da sua tabela de correspondência. Se o seu estado não tem uma tabela de correspondência, você vai ter que usar a sua tabela da seccional e fazer uma culto com o advogado ou com a parte que está procurando você. Se for por correspondência, é bom que a parte entenda. É bom que o advogado entenda que você vai ter um trabalho. A pessoa entra em contato contigo e diz que você vai para a delegacia hoje 11 horas da noite para acompanhar uma pessoa lá. Você vai ter que saber quanto é que vale o seu horário noturno. Com certeza. Limite mínimo, então, tabela de honorário. Limite máximo, honorário de vacatismo, somado aos contratuais, comerciais. Nunca deve ser superior ao valor que o cliente receberá, gente. Como eu falei, o cliente vai receber 1.000. Pô, tu vai cobrar 1.000, 1.500, não tem como. O cliente vai receber 1.000, você cobra 20%, 30%, é o seu trabalho. Aí vai uma coisa importante aqui. O cliente contratou você, já tinha um advogado no processo, o advogado sumiu do processo. Ninguém está achando o contrato, o advogado. E aí só faltou o alvará para receber. Faltou só aquele momentozinho do alvará. E aí o código de ética diz que você não pode atravessar a procuração em processo que tem outro advogado. Qual é o correto? Falar com esse advogado para ele subestabelecer para você. Se subestabelecer com reservas, ele continua e você entra também. Se subestabelecer sem reservas, ele sai e você entra. E aí já aconteceu comigo, o cliente me procurar, dizendo, olha, é um processo, já tem 25 anos, um advogado muito antigo, e nós ganhamos, já tem um ano que a gente ganhou, e a gente não consegue esse alvará com o juiz. Daí ele me deu o telefone do advogado, eu tentei ligar, nós mandamos uma carta para ele, para o AR, fomos na UAB, procuramos o endereço dele, e aí com esse endereço mandamos o AR e não conseguimos localizar ele. O que eu fiz, eticamente? Eu disse assim, bom, eu vou entrar com essa ação, com uma petição, pedindo um alvará, mas eu não quero percentual. Ele cobrou quanto? Ah, doutor, ele cobrou 25% na época. Eu falei, eu não quero percentual nenhum. Tu vai me pagar mil reais para eu ir atrás desse alvará. Eu não cobrou percentual porque eu não queria me envolver. Se ele aparecesse, eu entendo que ele tem total direito a isso. Se a família dele aparecesse, a família tem direito, os filhos têm direito, então eu não iria me intrometer no percentual. Então eu cobrei um valor só para ir atrás do alvará. E aí eu fiz a petição, fui atrás do alvará, em 5 dias o juiz vai e despacha o alvará. E o valor não era baixo não, viu? Mais de um milhão de reais. E quando liberou esse alvará mais de um milhão, o advogado lá ficou sabendo. Pá! E aí o que acontece? Quando ele ficou sabendo, publicou em DJ, no meu nome, ele foi em contato comigo. Doutor Marcelo, aqui é fulano de tal, sou advogado da família há mais de tantos anos, eu estou aqui em Brasília agora, não estou mais no Ceará. Ele falou, doutor, que bom que o senhor apareceu. É, porque o doutor aí entrou no processo, não sei o quê. Eu falei, não, eu não atravessei procuração não. Nós juntamos, falando que não localizamos o senhor e tal. Mas eu não estou interferindo em nada, doutor. Seu percentual, procure a família que a família vai te pagar. E a família pagou o percentual dele. Não tivemos problema com nada. E aí vai uma dica para vocês. Premissas básicas. O honorário deve remunerar integralmente o serviço, tá certo? Ele não deve pagar você pela metade, ele tem que pagar você integralmente, tá? Ninguém paga você pelo resultado. As pessoas pagam você pelo seu trabalho. Isso vai demandar muito trabalho. É um inventário. O inventário não faz um mês, dois meses, não. Existem muitos procedimentos de um inventário, tá certo? Não vai ser rápido. O importante não é ter mais um cliente, mas ter um cliente que lhe remunere adequadamente pelo trabalho intelectual e que lhe seja lucrativo. Tem gente que diz assim, rapaz, eu tive 10 mil clientes esse ano. E dos 10 mil me pagou 100 reais, 200 reais, 300 reais, 1 mil reais. Alguns no final não me pagaram nada. Isso não é legal para você. Apesar do volume, isso não é legal para você. O bom é que cada cliente remunere bem você pelo seu trabalho. Talvez nem tudo você consiga enxergar. Talvez nem todo tipo de processo e tipo de cliente. Mas você deve batalhar isso. Sim, você deve batalhar e saber equilibrar para que você não tenha prejuízo. É melhor recusar uma atuação do que assumir um prejuízo. Talvez algumas pessoas aí já assumiram prejuízo. E a pessoa ligar para o advogado e dizer, eu te paguei. Agora eu quero que faça. A pessoa, tu tá ali com a pessoa, um processo que tá durando já 5 anos. Ela te pagou mil reais há 5 anos atrás. Não vai te pagar mais nada. E ela tá ali, doutor, como é que tá o processo? É, doutor, não sei o quê. E como é que tá, não sei o quê. Olha, isso é um absurdo. Se eu não for no processo no fórum ainda, não sei o quê. Aí eu sempre recomendo que você pegue o seu cliente querido. Leve no fórum. Mostre pra ele a dificuldade que é. Tá no balcão. Falar com o diretor de secretaria. Falar com o juiz. Verificar. Quando a secretaria diz pra você, olha, teu processo tá na fila pra julgamento. Nós estamos despachando agora os processos de 2013. Ela tem 2014, 2015, 2016, o senhor 2017. Vai demorar um tempo, doutor. O cliente não ouviu isso ainda. Então peguei, querido. Queridão. Vamos aqui. Vamos no fórum conversar com o diretor. Vamos lá comigo hoje. Se acompanhar. Leva lá. Doutor, por favor. Como é que tá aqui? Ah, fulaninho. Tá aqui, ó. É o autor do processo. Dá uma expectativa aqui pra ele. Dá uma expectativa aqui pra ela. Vai sair esse mês? Vai. Aí o diretor fala, não. Não tem como sair esse mês, não. É importante que você faça esse acompanhamento. Então, não assuma o processo que vai lhe gerar prejuízo. Você tem que saber remunerar isso. A precificação, então, dos serviços advocatistas. Quanto é que eu cobro por esse negócio, então? Vamos lá. Métodos no mercado. Como eu falei, tabela da OAB. Percentual do benefício alcançado pelo cliente. Especialidade e complexidade da causa. É bom que você seja especialista. Não tô falando só de porreira doação, não. É que você tenha prática nessa área que você está trabalhando e que você está desenvolvendo. Tempo de duração do processo. É um processo rápido, um processo duradouro. É um rito ordinário, um rito sumário, um rito sumaríssimo. Valor de seus débitos daquele mês. O cliente quer que você vá do fórum três vezes por semana, duas vezes por semana. Ele tá pagando combustível pra você. A comarca é 80km de onde você trabalha o seu escritório. E uma vez por semana, pelo menos, você tem que estar lá. E aí, como é que tá lá? Não sei o que aí. Porque a gente sabe que pro acesso ele só anda, né? Se o advogado estiver lá. Não é só telefone, não. Muitas valas não atendem o advogado por telefone. Principalmente valas de família, processo sigilo. Então, você precisa estar na vala, precisa ir lá no balcão, conversar, dizer, como é que o senhor tá? Como é que a senhora tá? A senhora tá com o cabelo tão bonito hoje. Chegar pro diretor da secretaria, aquela pessoa que tá te atendendo com carinho. Saber passar esse carinho pra ela. Pra quê? Quando ela chegar, ela dizia assim, ô, o doutor Marcelo chegou. O doutor Cícero chegou. Agora, quando é um chato, pô, vai vir aquele advogado. Tá lá, vem aquele chato. A pessoa, ah, 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 não tá não. Não, doutor, sei não, sei não. Você é muito chato, hein? Diretor não. A pessoa que me atendeu disse assim, você quer falar com o juiz? Ele disse, sim, eu queria falar com o juiz. Olha, o juiz não está. Calma aí que eu vou chamar a diretora. Aí a diretora veio e falou, não, doutor, o que que o senhor quer? Eu falei, não, uma situação é assim, assim, assim. Uma situação de urgência, uma liminar que eu pedi. Eu queria só ver se o juiz tá aí, se ele tiver gostado de dar uma palavrinha com ele. Ela, olha, ele tá, mas o senhor não vai poder falar com ele, não. Ele tá muito culpado. Aí eu li pra ela e disse assim, eu vi que vocês estão muito ocupados. E eu vi que o negócio aqui não tá fácil. Tô vendo pouca gente, muito trabalho, os advogados aqui pegando perto de vocês, né? Vocês estão cansados. Você merece mais gente pra trabalhar, merece um salário melhor. E ela foi encostando perto de mim. E aí começamos a conversar, conversar, conversar. Olha, doutor, o negócio aqui tá muito fácil, não. Em dez minutos antes conversando, ele disse, doutor, entrei. E aí eu entrei. Cinco minutos depois, eu estava com o juiz de paixão de eliminar e saiu. Tem que ter paciência, tem que saber lidar com as pessoas. Tempo de duração, valor dos seus débitos, valor cobrado pelos concorrentes, né? Saber também lidar com isso, e um valor qualquer. Vai cobrar um valor qualquer? Não faça isso, se valoriza. Aqui só uma tabelinha rápida de pesquisa de OAB Jovem, pra entender que 48% conhecem e cobram valores abaixo do indicado na tabela. Então, a grande maioria, 48%, eles conhecem, mas eles acabam cobrando o valor realmente abaixo da tabela. Então, se você cobre, não consegue precificar ainda o valor que você tá aí dentro da maioria. Etapas para o cálculo do preço. Vamos lá. Primeiro, levantamento do custo do serviço. Segundo, cálculo dos encargos sobre o preço de venda. Terceiro, determinação da margem de lucro. Última, a formação do preço. Custos. Salário dos colaboradores. Advogado, estagiário, aluguel do escritório, tá ali. Você tem que ter ideia. Se você tem um escritório, se você tem uma estrutura, você tem que ter ideia de quanto você gasta. Eu gasto na sua estrutura um valor de 1.500 reais. Então, você tem que saber que o que você vai cobrar tem que pagar os custos. Tem que arcar com a sua necessidade. E aí é bom que quando a pessoa chega, você ofereça um café, uma água, ar-condicionado, tá bem gelado. Doutor, mas tá caro. Isso aqui não tá caro, não. Esse valor tá muito bom. Tô fazendo um valor promocional. Vou até brincar com ela. Valor promocional. Atendendo a sua necessidade. Olha toda a estrutura que eu tenho aqui. Eu tenho advogado, eu tenho estagiário. Mesmo se você não tivesse, eu vou dizer, eu tenho toda essa estrutura aqui. Mas eu não quero me justificar pelo que eu tenho aqui de custos, não. Eu quero dizer pra você que nós queremos fazer um bom serviço pra você. Você tem que passar isso pro cliente. Não demonstrando a sua necessidade. Mas você precisa saber de quanto você precisa receber pra pagar os custos que você tem no escritório. Investimento em livros, material de escritório, bonificação, percentual, comissão sobre indicação de clientes. Você tem que ter isso. Quando tem um advogado que trabalha no seu escritório, você tem que saber animar ele pra que ele traga clientes. Falando nisso. Todo cliente que você trouxer aqui pro nosso escritório, ele é teu. Você vai ganhar um percentual com ele. Eu tenho muitos parceiros hoje no escritório. E eu sempre digo o seguinte. Se o parceiro vai trabalhar comigo 100%, eu divido os honorários 50% com ele. Marcelo, eu não tenho escritório. Eu tenho três pessoas aqui interessadas em entrar com reclamação trabalhista. Ela vem com essa pessoa. Vai lá pro meu escritório. A gente senta uma vez em redonda. Eu achei melhor fazer uma vez em redonda no escritório. Pra gente ficar de igual pra igual. Nada de eu lá na cadeira bonita e ele na cadeira menor. Pra ele achar que eu sou o bambambam. Não. Eu fico ali de igual pra igual com ele. Deixo ele numa situação muito confortável. Analisando a postura que o Dr. Cícero Eduardo já ensinou e vai ensinar pra vocês no último dia. Pra que essa pessoa fique bem à vontade. Pra que eu possa passar pra ele de uma forma bem tranquila. O que é que o processo vai gerar e quanto que eu preciso realmente cobrar pra ele. Custas e despesas processuais. Isso aqui você tem que passar pro cliente. Quem vai pagar as custas processuais? Não é você. É o cliente. Quem vai pagar a taxa? Existem seccionais que tem as custas da OAB. Tem a DCPC que é as custas da Defensoria Pública. Custa do Ministério Público. Tem vários estados que existem mais custas do que outros. Você precisa entender. Aqui nós temos o Fermo Ju. Na Justiça Estadual. Que tem uma tabelinha que diz o valor de cada tipo de custo. Pra cada tipo de ação. Valor proporcional ao valor de causa. Então isso você tem que passar pro seu cliente. Você não pode esconder isso dele. Porque se não der justiça gratuita. Se for por exemplo uma empresa. Muito provável que ele vai ter que pagar as custas. Então olha. Se você quer entrar com esse processo. As custas provavelmente serão essas aqui. Você tem que passar isso pra ele. Olha. Eu vou precisar de uma matrícula atualizada desse imóvel. Ele que vai ter que pagar. Não é você. Já pensou. Você fecha um contrato de mil reais. E aí você vai ter que pagar a custa. Você que vai ter que pagar emolumentos. De cartório. Você que vai ter que pagar tudo. Não pode. Então você tem que passar pro seu cliente no contrato. que ele vai pagar o que for relacionado ao processo. Que não seja também dos seus honorários. Tributação. Taxa, imposto, contribuições. Que incide sobre notas fiscais. RPAs emitidas. Despesas geradas. Gastos que você terá com o seu cliente ao longo do processo. Copas, impressões, deslocamento, viagem. Eu tenho clientes aqui no Ceará. Que eu tenho processos. Em Pernambuco. No Bahia. Em outros lugares. Então. Ou eu vou. Ou eu vou pedir um correspondente. E eu preciso ver com o cliente. Como é que vai ficar. Eu vou fazer o deslocamento. Eu vou ter essa viagem. Vai ter esse custo. Ou o senhor. Quer que outra pessoa vá. A senhora quer que outra pessoa vá. Ao invés do cliente. Ele quer que você vá. Não. Eu queria que você fosse. E aí então. Vamos nos organizar. Para comprar passagem. Tudo isso. A cargo do cliente. Não seu. Todos os custos fixos processuais tributados. Devem ser repassados ao cliente. Para que você consiga lucrar com o seu trabalho. Então. Voltando a falar sobre isso. O lucro. Tem que ser definido. Despesas. Tem que ser definidas. Estando o advogado convicto. Do valor ser contrato pelo seu serviço. Há outros aspectos. Também. Do contrato advocatício. Que merece a atenção. No mínimo. Delimitar. Objeto da atuação. A obrigação de meio. E o valor. A forma de pagamento. Eventuais. Reajuste. Olha aí. Muita gente não quer fazer isso. Reajuste de correções. De honorários. Começou um contrato. E aí. A situação do processo era uma. Começou a entrar ali. Esse consultório. A gente começou a entrar no processo. Terceiros. Mas foi criar um ambiente totalmente diferente. Ficou sabendo de uma informação importante. Que gerou um tempo muito maior. Seu como advogado no processo. E você tem que chamar o cliente. E dizer assim. Olha. Eu preciso reajustar. Esse valor. Para a gente poder dar continuidade ao processo. É necessário você fazer isso. Eu cobrei cem reais por mês. Poxa. O processo está me tomando ali. Pelo menos. Quatro horas no meu dia. Como é que você vai conseguir viver com esses cem reais? Não vai nunca. Então. Você precisa reajustar. Olha. A nossa realidade. Quando eu fiz o contrato. Foi x. A nossa realidade. Hoje é outra. Eu preciso reajustar. Isso. Tem que estar no seu contrato. Você pode reajustar o seu contrato. Para que não gere problema para você futuramente. Está certo? No mínimo também. Deveres do advogado. Quanto à periodicidade de prestação de contas e relatórios. Então você também tem que dizer para ele. Olha. Eu vou estar dando também a minha prestação de contas. Porque eu sou um contrato legal. Contrato de assessoria jurídica. No contrato de assessoria jurídica. Você coloca lá aqui. Periodicamente. Periodicamente. Você vai estar passando relatório para ele. Você vai estar explicando para ele. Como está o andamento de cada processo. De cada situação que ele está envolvido. Deveres do cliente. Quanto à forma e as condições de pagamento das custas. Judiciais. Despesas. Alimentação. Você tem que estar passando também para o cliente. Honorar de colegas correspondentes. Passar para o cliente isso. Informações prestadas. Adoção de recomendações feitas pelo profissional. Que sempre conste no contrato a expressa exploração. De que os honorários fixados em decisão judicial. Pertencem ao advogado. E não compensáveis. Honorários contratados. Como eu falei. Honorários sucubenciais. Não são honorários advocatícios. Não são honorários contratuais. E aí deixe bem claro isso para o seu cliente no contrato. Para que ele não queira o desconto. Doutor. O senhor ganhou. Vai ganhar 30%. Mas tem mais 10 aqui. A empresa vai pagar. Então tira aí 10%. Não. São coisas diferentes. Você precisa pontuar e explicar isso para o seu cliente. Emissão de bolhas bancárias. Eu estou colocando aqui vários exemplos. Para vocês ficarem sabendo também. Necessitado ao advogado. Subestabelecer. Ajustar a sua remuneração. Bom. Subestabelecimento. Você sabe que às vezes é necessário no processo você subestabelecer. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Se você não está indo um dia. Se você não está indo um dia. Vai ser. Se Deus quiser. Ser audiencista. E começar a fazer muita audiência. A audiência sua também. E terão dias que você não tem como fazer 2, 3, 5 audiências no mesmo dia. Você vai ter que contratar. Vai ter que chamar. Vai ter que ter um parceiro. Parcerias. O outro colega. Para esse colega fazer as audiências para vocês também. E isso aí vai o subestabelecimento. No contrato você tem que colocar que você está autorizado. Que você vai fazer o subestabelecimento para o outro colega. Para a pessoa saber que nem sempre você estará presente em audiência. Nem sempre você vai despachar com o juiz. Nem sempre você vai conseguir estar acompanhando efetivamente o processo. Porque você é apenas um. E pela demanda as coisas vão crescendo. Como eu falei. Tem dias que você vai ter 2, 3, 4 audiências. E não tem como você estar em lugares diferentes ao mesmo tempo. Então você precisa subestabelecer. Recomendamos. Cláusulas sobre redes sociais. Isso aqui é importante. Utilização de mensagem. Por celular. WhatsApp. Qualquer outro meio de mídia. Será desconsiderada em caso de insistência. Será cobrado o valor de hora de consulta. Nós temos a tabela do AB. Aplique-se a mesma medida para ligações telefônicas. Fora o horário de expediente. E fim de semana. Muita gente sofre com isso. Advogado. Domingo. Terminou lá o Fantástico. Sei lá o que. Ou na semana terminou a última novela. Ele lembra o meu processo. E aí liga para você. Doutor. Doutora. Como é que está meu processo? A senhora assim. Sincera do ar. Não estou com você nem às horas da noite. Como é que está meu processo? Ô meu terceiro. Eu quero dormir aqui. Você vai colocar no seu contrato. Meu contrato diz lá. Horário. De ligação. Horário comercial. De 8 às 12. Das 13 às 17. Ponto. Em caso de urgência. Manda mensagem para o WhatsApp. Eu vou olhar a mensagem. Vou definir se aquilo ali tem relevância. Se tiver relevância. Eu vou entrar em contato. Isso está no meu contrato. Se tiver lá assim. Como é que está meu processo? Eu não sou obrigado a responder. E está no meu contrato. E se ele insistir. Está no meu contrato. Porque eu vou cobrar ele aqui. Tá certo? Então se ele ficar mandando mensagem. WhatsApp. Instagram. Direct. Seja o que for. O senhor está aqui. Eu estou vendo que o senhor está online. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ô meu amigo. Ele fica por favor no nosso contrato. Não quero ser indelicado com você não. Mas. É porque eu também tenho meu momento aqui com a família. Estou aqui com a família. Estou em tal lugar. Não posso. Não precisa nem dizer onde você está. Não é obrigado a dizer. Mas você deve. O advogado também tem vida. Você tem vida social. Você precisa respirar. Estar com a família. E a parte tem que entender isso. O seu cliente tem que entender isso. Para isso. Colocar no contrato. Para não gerar problema. Contrato tem atributo de título executivo. Extrajudicial. Independente da assinatura de duas testemunhas. Ó. Não precisa de assinatura de testemunhas. Basta você assinar. O seu cliente assinar. E você vai poder cobrar extrajudicialmente o seu contrato. Contrato de honorários de atributo. Ah. Prazo tradicional aplicável de cinco anos. O prazo para você executar o seu cliente é cinco anos. Particularmente. Eu, Marcelo. Eu evito executar cliente. A não ser cliente pessoa jurídica. Quando é pessoa jurídica eu nem penso duas vezes. Eu vou lá. Não me pagou. Eu tinha assessoria jurídica. Eu não quero mais assessoria. Mas está me devendo. Ou o contrato diz que ele não poderia exigir. Por causa do trabalho X. Assim, assim, assim. Em razão de se ele tinha que pagar o valor restante. Aí eu vou lá e executo ele. Tá certo? Não tem problema nenhum. Agora pessoa física. Cuidado. Você vai ter que analisar caso a caso. Porque a bola de neve boa. E as pessoas falarem bem de você. E aí os clientes baixam na sua porta por causa disso. Também tem a bola de neve negativa. Quando um fala mal de você. Isso repercute muito mais. Do que quando alguém fala bem. Tá certo? Então muito cuidado com essa bola de neve negativa. Se você for executar pessoa física. Dependendo de quem seja. Principalmente. Na fase de cumprimento de sentença. O advogado pode juntar ao saldo seu contrato de honorários. Tá? Eu não recomendo. Eu não gosto de juntar os contratos de imediato. A não ser que realmente seja necessário. Em fase de execução. Depois do cumprimento de sentença. Apresente a proposta de reunião pessoal com potencial cliente. Você vai apresentar a proposta. Vamos aqui agora para técnicas de negociação. Para o seu potencial cliente. Agora chegou o momento. Você pensou no cliente. Lá vem esse cliente. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. E aí você começa já a imaginar. Quanto é que eu vou cobrar? Para quem já está há um tempinho na advocacia. É frustrante. Quando a gente vai cobrar um valor. E você pensa assim. Vou cobrar 4 mil. Não. Vou cobrar 6 mil. 6 mil não. E aí você vai conversando com o cliente. Poxa, ele está quebrado. Ele está ruim. Não. Vou cobrar os 4 mil. Não. Vamos fechar por 4 mil reais. Eu parcelo para o senhor duas vezes. Não fale isso. Deixe que o cliente apele. Deixe que ele diga para você se ele quer parcelado ou não. Não saia de cara parcelando. O cliente vai sempre demonstrar para você. Se ele está bom. Se ele está ruim. Como é que vai ser. Agora uma coisa eu digo. Nunca. Mas nunca escreva essa palavra. Nunca. Nunca. Converte honorário. Por telefone. Nem por WhatsApp. Nunca. Nem por e-mail. Contrato de honorários. Fechar honorário. É presencial. É reunião pessoal. É sentar olho a olho. Face a face. Olhar a situação. Olhar a posição dele. Dizer. Olha. A situação é essa. Nós precisamos disso. Não dê todo o caminho. Vou fazer isso. 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 Acabou de tirar o AB agora. Obrigado doutor. Vou levar para ele. Você deu todo o presente. Não faça isso. Diz. Nossa ideia é essa. Eu preciso entrar com o processo. Estou fechando. Aí nós vamos mudar todo o procedimento. O que nós vamos fazer. Opa. Está em cima do muro ali. Ele sabe que você é profissional. Sabe que você é qualificado. Você passou confiança para ele. Você passou firmeza para ele. Você passou atenção. Você olhou nos olhos dele. Muitos advogados hoje. Não estou olhando nos olhos do cliente. O cliente chega para o advogado. E o advogado está lá. Matizar por não. Está lotando lá. E o cara está falando que está lotando aqui. Virando agenda. Soltinho. Fulaninho. Pega um café. Fulaninho. Ah. Me dá um papel para assinar aqui. Você quer mostrar que é chefe. Você conhece o nome de chefe. Você assina um bocado de coisa e tal. Aquela pessoa vê que você não está dando muita importância para ela. No final ela diz uma ram para você e vai embora. E ela nunca mais te procura. Então o cliente. Esse momento de reunião pessoal é o momento dele. Mais nada. Celular. Ó. Fica lá na sua mesa da reunião. Se você precisar de pesquisar alguma coisa. De falar alguma coisa. Calma aí então. Deixa eu ligar aqui para a gente resolver a situação dele. Mas não utilizar de forma alguma. Até se alguém ligar. Infelizmente. A não ser que seja um caso grave. Família que você precisa atender. Mas é bom evitar. Geralmente o cliente no termo da primeira reunião. Solicita a proposta de honorário. No termo da primeira reunião. Ele já quer saber. E quanto é esse negócio. A primeira recomendação é de que ele não apresente nenhuma proposta nesse momento. É coisa difícil. É só perder essa oportunidade. Lembre-se. Você precisará precificar o serviço. Se você não sabe o valor. Se você chutar o valor. E não saber precificar. Você vai se arrepender. Aproveite a reunião inicial para colher o máximo de informação sobre a expectativa do potencial cliente. E diga que apresentará a proposta já deixando agendada a próxima reunião. A próxima reunião já está marcada. Amanhã o senhor vem aqui. Deixa essa documentação comigo. Amarra ele. Deixa toda essa documentação comigo. Eu vou estar avaliando toda essa situação. E às vezes acontece. Sabe o que? A pessoa chegou lá para entrar com uma curatela. Entende? Sempre curatela. Você nunca fez esse negócio. Você é trabalhista. Nunca fez aquilo. E eu sempre digo. Não perca a oportunidade. Não importa. Hoje no escritório. Quer aparecer aqui com a gente mesmo. Meu foco é trabalhista. A gente trabalha. Associações. Família. Cível. Enfim. O que você pensar aí. Imobiliário. O que pensar aí. A gente tem lá. O criminal não é muito a minha área. Mas a gente tem parceria para isso. Tá certo? E aí você vai poder ter parceria também. Olha. Eu não entendo muito disso. Você não vai falar isso por clientes, né? Você vai dizer assim. Não. Beleza. Vamos marcar uma reunião tal dia. Aí você chama aquele profissional. O parceiro ali. Sente contigo. Aqui está falando de tal especialista na área. Ele trabalha aqui para o nosso escritório. Tal, tal, tal. E aí vocês vão fechar um contrato específico. Daquela área que talvez você não manobre. Agora, se você não domina aquela área. Mas você quer captar o cliente. Diga assim. Deixa o material aqui. Eu estou entendendo o que você está querendo. Vou avaliar. Vou analisar. Vou verificar o que nós vamos fazer. Nós vamos marcar uma outra reunião. Para a gente fechar definitivamente. Qual é a linha de raciocínio. O que nós vamos fazer. No intervalo entre uma reunião de apresentação do caso. E a reunião pessoal para a apresentação da proposta. Disponibiliza um tempo para se preparar para a reunião de fechamento do contrato. Vocês têm que estar preparados para fechar o contrato. Só que às vezes. Você pode estar perguntando aí. Às vezes é no dia. Também acontece. A chave do sucesso em qualquer negociação. É estar bem preparado para enfrentá-la. O cliente pode dizer. Não, mas não dá. Mas não quero. Não sei o que. E você vai saber com a gente aqui. Como lidar com isso. Vamos lá. A fim de subsidiar a sua preparação. Apresentamos a adaptação ao checklist de Tony Simons. E aí nós vamos apresentar para vocês aqui. Para vocês terem uma ideia. O que que a gente apresenta aqui. Vamos lá. Pronto. Aqui. Prepare-se para a reunião de apresentação da proposta. Checklist. Sobre você. Qual o seu objetivo maior. Comece estabelecendo o seu objetivo principal. Pergunte-se. Sobre qual a necessidade básica para fechar o contrato. Por que você está conversando com o potencial cliente? O que fazer para conseguir fechar o contrato? Então a primeira conversa que você vai ter é com você mesmo. Será que eu estou preparado para isso? O que que eu vou falar? O que que eu vou perguntar? Primeira entrevista é com você mesmo. Sobre você. Quais dificuldades a ser enfrentado? Você já tem que saber o que que eu vou enfrentar com isso. Geralmente a pessoa liga para você. E você já sonha. O que que se trata? Olha assim, assim, assim. Eu estou querendo me divorciar. E o divórcio não está legal. Porque ela não quer divorciar. E nós temos filhos. Temos dois filhos. Tem vens a partir de lá. Tem. Nós temos quatro imóveis. Poxa. Eu não queria partir nada para ela. Porque eu comprei tudo sozinho. E aí tem vários fatores. Então você já sabe essas informações. E você vai estudar isso. Vamos lá. Sobre o potencial cliente. Não é sobre você não. Quão importante é cada dificuldade para ele? Para ele. Quão importante é cada dificuldade? E aí você vai passar. Ele vai passar isso para você. Você vai passar para ele. Mas o que é importante? Não, é importante sim. Que eu preciso resolver isso. E o quanto o senhor precisa resolver isso? Preciso resolver agora. Será que cabe me eliminar? Será que é situação de uma andada de segurança? Que prejuízo o senhor está trazendo para o senhor? Olha, eu não consigo mais dormir com isso. Está me tirando na paz. Eu não consigo mais dormir. Eu tenho que resolver essa situação. Quão importante é aquela situação para o cliente? Qual o seu ponto de resistência? Qual o ponto dele de resistência? Qual o seu ponto de resistência? Baseado nas questões. Vamos lá. Você define a sua meta com base no que você sabe do potencial cliente a esta altura. Você deve saber o que é o acordo menos favorável que você vai aceitar. e ter estimado o menos favorável aceitável pelo cliente. Então você já tem uma balança aqui para avaliar. Vamos lá. Agora, considere o acordo mais favorável para você, qual seja o topo de seu alcance para os contratos de honorários na primeira proposta. Se você concentrar principalmente seu ponto de resistência, que é o seu pior cenário, é improvável que você garante um contrato que seja muito superior a esse ponto. Então você tem que ir acima. Você tem que ir no dele, não no seu. Vamos lá. Para definir corretamente seu alvo, você deve se colocar na zona de acordo. E para isso você tem que levar em conta a situação do potencial cliente. Verifique as condições que ele tem. A zona de acordo é o intervalo entre pontos de resistência, o ponto que ele resiste, e duas partes onde a atmosfera é propícia para a aceitação multa do contrato. Tente quebrar o clima, tente fazer com que aquela situação seja confortável. A pessoa não está na casa dela, ela está no seu local, no seu escritório. Isso é bom para você, mas você tem que deixá-la à vontade para que ela se sinta realmente confiante no que você está passando para ela. Prepara-se para a reunião de apresentação da proposta. Nesse ponto, você já deve ter desenhado um cenário fiel dos problemas, você precisa desenhar isso para ela, a serem enfrentadas e a prioridade a serem negociadas. Chegou a hora de verificar algumas circunstâncias adicionais que podem ajudar a maximizar suas vantagens e minimizar o risco de você cometer equívocos durante a negociação. Existe prazo? Você tem que saber isso. Se tiver prazo, a zona de acordo tem que subir. A existência de prazo para a apresentação de uma proposta de negociação pode ser favorável ao advogado. Olha só essa palavra favorável, não sei porquê, né? Na medida em que o potencial cliente se vê na necessidade de solucionar aquela pendência jurídica e toda decisão súbita é mais suscetível de ser tomada com emoção e não com razão. Existe prazos? Independente da existência de prazos, é recomendável que seja ofertada uma proposta de forma rápida. Sobretudo porque o cliente se sente confortável a perceber que você está priorizando a situação. Também não é aquele negócio, ó, hoje não dá, eu não vou conseguir precificar. Eu não sei qual valor que a gente vai fechar ainda, aí você marca uma reunião, outra e não fecha. Não fique aguardando também que ele vai aguardar a terceira reunião, tá bom? Você deve ter atenção também à necessidade e o prazo da urgência desse cliente. Às vezes você vai ter que fechar no primeiro dia. Aqui temos uma pergunta que você deve evitar, tá? Tem coisas que você deve evitar. Como é que vai responder se forem reperguntadas, tá bom? Quer ver só uma coisa chata? Quando a gente chega pra você e diz assim, eu quero me divorciar. Quanto é que o senhor cobra? O senhor conversou, conversou com o meu cobre X. Ele, tá bom, obrigado. É chato você no outro dia pegar o telefone e dizer assim, e aí, o senhor vai fechar? Pô, a pessoa tá pensando em divorciar. Um momento complicado, delicado da vida dela. E eu vou dizer uma coisa pra você. Tiveram pessoas que eu disse assim, o senhor tem certeza que o senhor quer divorciar? Eu quero saber se o senhor tem certeza. Se divorciar, o senhor pode divorciar hoje e casar novamente com a pessoa amanhã. Mesma pessoa amanhã. Mas eu quero saber se o senhor tem certeza. Às vezes a pessoa tá carregando de um trauma, um casamento de 25 anos. De um trauma daquele momento que ela está vivendo. E você, às vezes, é insensível. E passa essa insensibilidade pra ela. E tem cliente que eu não fechei. Teve nem três, nem quatro, não foram muitos, mais de vinte. Que eu cheguei e disse, acho que vocês merecem uma chance. Pensa no advogado que fala que vocês merecem uma chance. Eu rio no horário. Porque eu vi que a pessoa não tava preparada praquilo. Ela não queria um divórcio. E sabe o que aconteceu? Elas viraram amigas. E elas indicaram muita gente pra mim. Inclusive outros processos de outras coisas. Pessoas que continuaram casadas. Pessoas que continuaram tendo um relacionamento. Às vezes chegou um tempo depois. Aí ela veio madura. Às vezes até de atrás a outra pessoa. E disse, não, doutor, realmente. A gente tentou. Ouvimos o seu conselho. Mas não foi possível. Porque é um assunto muito delicado. Família é delicado. Então você também não pode chegar e dizer, sim. Vamos resolver logo isso aqui. Não é bem assim. Que termos ou perguntas você quer evitar? Como é que vai responder se forem perguntar? Você tem que estar preparado pra responder as perguntas. Se você não se preparar e praticar sua resposta para perguntas temidas, o risco de potencial cliente identificar uma fraqueza sua é grande. Doutor, como é que é esse negócio aqui? Ele já falou pra você. Já deixou o material e você não sabe responder. Vamos lá. Reunião de fechamento do contrato. Inicie a reunião fazendo uma rápida explanação da sua ação FAD. Destaque as vantagens que o potencial cliente terá ao fechar seu contrato. Seja obtendo benefício, seja evitando prejuízo antes de apresentar o preço de serviço. E aí, olha aqui, ó. Que, 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 como? Tá muito caro. Vocês já fiquem já preparados. Rapaz, eu vou falar o valor. A pessoa vai mostrar uma cara dessa aqui. Tá muito caro, doutor. É um absurdo. Tá muito caro. Estou concluindo aqui, pessoal. Para seguintes abordagens, você deve ter atenção. Cliente, já consultei um advogado conhecido meu que disse que esta causa é bem simples que pode ser resolvido em poucos dias. Quando chega você e diz assim, doutor, isso aqui é muito fácil. Às vezes dá vontade de cuidar e diga, procure ele. O que você está fazendo aqui no meu escritório? Você aproveite esse momento para desenvolver argumentos convincentes que demonstrem o grau de dificuldade, o trabalho que a ação irá gerar e a importância de um serviço feito de maneira adequada e por um profissional competente para que o processo gere benefício ou evite prejuízo. Tem aquela história do vinho, né? Quanto mais velho o vinho, mais especialista, quanto mais qualificado você é, você é mais caro. Não é aquele vinho barato que vai gerar dor de cabeça para o cliente. Cliente, gostaria de contar com seu serviço, mas não tem orçamento para tanto. Acabei de falar isso aqui. Eu gostaria muito de contar, doutor, mas não tenho dinheiro para isso, não. Informe que os honorários podem ser negociados e lance a seguinte pergunta. Quais são os ídios e serviços que você gostaria de retirar? E aqui eu vou fazer um resumo para fechar aqui nossa palestra. O cliente chega para você e diz assim, você cobrou 5 mil reais. Olha, vou cobrar 5 mil reais, só vai dar 1 mil reais. Quanto é que o senhor pode dar de entrada? Ah, eu posso dar de entrada 500. Não, 500 não. Vou fazer o mínimo 1 mil reais. Vou cobrar 1 mil reais e vou parcelar o restante de 4 mil reais. Assim, 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 assim. E aí o cliente diz assim, não, mas está muito caro, não tem condições. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte. O que o senhor quer que tire desse serviço? Opa! O cara, então vai reduzir. Vamos lá. O senhor quer que eu tire a audiência? Então, eu não vou fazer audiência. O senhor vai sozinho. Pode? O senhor quer que eu não despache com os juízes? Eu não vou despachar com os juízes. Vou colocar no contrato. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa o contrato se levar, o contrato se leva. Ele não vai andar sozinho. Você precisa estar lá. Olha, se apresentar a contestação, eu não apresento a régua. Se precisar de dirigência, eu não faço. O que é que eu tire? Se precisar de recurso, eu não entro. Se tiver uma decisão interlocutória e que não seja favorável, eu não vou gravar. Aí eu falei, mas o senhor não vai fazer nada. Eu falei, não, mas tudo bem. O que eu posso fazer para você é parcelar, é facilitar o valor. Pessoal, eu quero agradecer aqui vocês e dar um presente aqui para vocês. Eu acabei esquecendo de falar no início, mas dar um presente aqui para você que está me assistindo até agora. Foi lançado recentemente o curso Audiência Trabalhista na Prática, o único curso com um juízo do trabalho e dois experientes advogados trabalhistas. Estarão presentes o Dr. Ronaldo Feitosa, juízo do trabalho, eu, Marcelo Muniz, advogado especialista em direito de trabalho, e o professor Rafael Salles, também advogado experiente, professor de direito e processo de trabalho. Esse curso é 100% online. É um curso maravilhoso. Você vai ter várias benéficas em relação a esse curso. E, principalmente, tem um material muito bom, tem um grupo de WhatsApp que a gente faz para os alunos, para estar perguntando para os juízes, para os advogados, em relação à audiência. O curso é de Audiência Trabalhista na Prática. Eu creio que muitos advogados aqui têm dificuldade muito específica. Então, é necessário que você entenda o que é uma audiência trabalhista e como se portar em uma audiência trabalhista. E aí vai o presente para você. Se você adquirir esse curso até o dia 31 de agosto, agora nesse mês, você vai ter um desconto de 25% colocando o nome Marcelo. Coloca Marcelo no código de desconto promocional e você vai receber esse desconto. Como é que acessa? Acesse o site cursodiretofavorável.com.br. Você vai ver de cara lá o curso de Audiência Trabalhista. Clica lá em inscrever. Vai aparecer o código promocional. No código promocional você digita então o nome Marcelo, que ele já te dá um desconto de 25%. E detalhe, você pode parcelar até em 12 vezes. Rapaz, vai ser muito barato. Então, não perca a oportunidade. Essa é a segunda turma do curso Audiência Trabalhista na Praça. Pessoal, para terminar rapidinho, vou só ler essa frase do nosso querido ministro, Luiz Roberto Barroso, que dizia o seguinte. As coisas não caem do céu. É preciso ir buscá-las, correr atrás, mergulhar fundo, voar alto. Muitas vezes será necessário voltar ao ponto de partida e começar tudo de novo. As coisas, eu repito, não caem do céu. Mas quando, após haver empenhado cérebro, nervos e coração, chegarem à vitória final, saborei o sucesso gota a gota. Sem medo, sem culpa e em paz. É uma delícia. Sem esquecer, no entanto, que ninguém é bom demais. Que ninguém é bom demais. Que ninguém é bom sozinho. E que no fundo, no fundo, o paradoxal que seja, as coisas caem mesmo é do céu. E é por isso que precisamos agradecer. Tá bom? Fica aqui meu beijo. Um forte abraço para vocês. E até a próxima. Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigado.